E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal M-Clash. Vamos jogar de Ice Ball hoje a pedido do Kaique. Bora ver o que sai? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Joia. Costum Edge 3.5. Vamos ciclar o nosso deck. Mago de Gelo a gente vai com o nosso também. Pode ser Cemitério ou pode ser Ice Ball também, galera. Pode ser Gigante Real, né? Golem, tem uns Golems defensivos. Eu vou pôr meu Cavaleiro aqui. Beleza, ele entrou os dois no range da torre, isso é bom pra mim. É Golem, galera. Deve ser Golem defensivo. Eu vou pôr aqui pra levar esse Baby Dragon e já vou avançar Ice Ball. Ele vai pôr o Golem dele agora pra fazer essa defesa. Defender os Bárbaros ali com o esqueletinho. Esse Golem vai estourar até rápido. Ué, ele pôs o Mago de Gelo, ele fez bem colocando. Porque depois que estourasse, a minha X-Bow ia bater na torre um pouco, né? Mas como ele pôs o Mago de Gelo. Eu vou... Eu vou forçar o ciclo meu. Vou forçar o ciclo pra pôr uma X-Bow antes dele ter o Golem na mão, tá? Eu vou absorver, galera. Eu vou absorver o dano. Nem que eu tiver que tomar pancada na torre, eu vou tomar um pouco. Tem importância porque eu quero forçar a X-Bow. Beleza, deu tempo. Chamar a atenção dos Morcegos pro Cavaleiro, da Bruxa também, né? Eu vou puxar pra levar os Morceguinhos. Conseguir separar a Bruxa do Golem. Isso é bom porque uma torre atira em um, outra torre atira em outro, né? Tomei um dano lá na torre, mas faz parte. Já vou avançar. Tronco pra tirar o escudo. Beleza. Ele tem o relâmpago. Foguete meu já leva. Eu só preciso ficar fazendo pressão aqui. Ele percebeu. Ele percebeu, então ele... Eu tava querendo fazer pressão aqui. Ele gastou o relâmpago agora. Ele não vai conseguir. Vou puxar tudo pra esse barril de Bárbaro não bater na minha Tesla. Vou puxar pra levar os Morcegos. É isso aí. Antes de fechar no foguete, ele vai pôr um Dark agora, eu acho. Beleza. Beleza. Vou dar um bom jogo pra ele. E a Ice Bolt tem uma vantagem em cima de Golem que a... Que a Ice Bolt 3.0 não tem, né? É bem mais fácil. Por eu ter o foguete, eu poder segurar na defesa. O próprio Tornado, o Mago de Gelo, arrebenta com a Bruxa Sombria e os Morcegos. Um Samão, eu não gosto de começar com a Samão, hein, galera. Vamos esperar ver se ele sai. Se ele não sair, pode significar que é deck pesado. Ele saiu. Então, acho que é deck leve. Pode ser Morteiro. Vou puxar aqui pra tá levando os Morcegos, né? Não consegui nada. Nada, nada, nada. Zero. É deck rápido de Mineiro. Deve ter até quebra-muros aí, galera. Mineiro quebra-muros, Mineiro-Morcego. E bem complicado de enfrentar, hein? Bem complicado de enfrentar esse deck. Vou pôr a Tesla aqui. Porque além de eu levar o Morteiro, eu vou tá reutilizando a Tesla pra proteger a minha X-Bow. Vai pôr um Cavaleiro, né? Beleza. A minha Tesla pegou primeiramente os lanceiros. Isso foi ótimo pra mim. Tentei defender a minha X-Bow ali com o Mago, mas sem sucesso. Talvez valha a pena, galera. Eu... Tá. Não precisa nem pôr o Tornado, já que o Cavaleiro fez a vez ali. Vai pôr os lanceiros. Aqui, galera, é o seguinte. Coloquei ali avançado na tentativa de pegar um Morteiro. Eu vou pôr aqui por hora. Ele vai jogar bola de fogo na minha BOW, né? Porque aqui eu tenho a opção, galera, de ciclar tronco lá na torre dele, ó. Igual eu fiz agora. E... Além de tá ciclando o tronco, eu posso tá jogando foguete depois, né? Eu já vou pôr um agora, que assim eu pego o Cavaleiro dele. Eu vou aproveitar que o Morteiro dele focou nas minhas tropas e colocar a X-Bow. Vou pôr a troncada. A Tesla pra estar defendendo. Tronco. Vou pôr um tronco aqui pra garantir o sucesso. A Tesla avançada. Pôr o Cavaleiro pra defender o Goblin com Dardos. Tronco. Lá o tronco. Vou pôr mais uma Tesla. É evitado ele pôr aqui os... Beleza. A gente vai defender com... Se tivesse posto um pouco mais no canto, eu conseguiria acionar a Torre do Rei com o Mineiro, tá? Vou não dando certo. Vou pôr uma X-Bow defensiva, porque tá ficando difícil. Ele é obrigado a... Tá gastando ali, daquela maneira ali. Agora que eu entro com o foguete. Tronco. Tempo tá acabando. Ele vai jogar mais um Mineiro pra finalizar. E eu mais um foguete. Ele me deu um tronco de bastante valor aqui. E é isso aí, galera. Apelação total, eu sei. Apelação total, eu sei. Como ele não conseguiu dar muito dano em uma das torres em X-1, você fica colocando a X-Bow do lado da torre que tem mais life. Ele é obrigado a fazer algo pra tirá-la dali, senão ela pega muito valor. Então, ali você já obriga ele a gastar 4 pra delixir, que é a bola de fogo lá do outro lado. Enquanto isso, você avança a Tesla lá pra atrapalhar as investidas dele. E vai ciclando foguete. Fica difícil, né? Eu vou esperar um pouco pra sair. Se ele não pôr nada, eu jogo o tronco. Ousado, porque pôs o Mineiro no fundo. Bom, fazer a ativação de torre no início da partida não é ruim. Não é ruim. Mais um com... Será que é o mesmo deck, galera? Ele vai defender o meu cavaleiro. Ele vai ter que defender o meu cavaleiro. É o mesmo deck. Vai pôr o cavaleiro aqui, então. Mas é com patifes. Beleza? Eu defendi os bárbaros com esqueletinho. Não vai adiantar. Esse aqui é mais bait, galera. Tem mais goblin aí. Vamos ver se a gente consegue fazer algo semelhante. Ele vai atacar a torre da direita agora, que ele diminuiu o life dela, né? Tá pondo lá atrás. Já que ele pôs muita ousadia por essa bola de fogo, então eu vou entrar assim, ó. Eu vou pôr o tronco. Ele vai pôr a gangue agora. Beleza. Eu vou conseguir um pouco lá. Pouca coisa. Aí o suficiente já... Ah, ia falar que foi o suficiente pra virar a partida, mas os goblins já vão igualar. Ele vai colocar o morteiro avançado, tô achando agora. Não, ele veio... Nossa, ele foi defender o mago. Achei que ele ia pôr na torre. Eu não posso deixar ele bater. Eu não queria gastar o cavaleiro, mas não posso deixar esse mineiro bater. Lembra que eu tenho que fechar defensivo, né? Beleza. Ele praticamente deu a horda pra mim, né? Deu cinco de elixir ali. Ele vai pôr a bola de fogo. E eu coloco o foguete, então. Ele gasta quatro, eu gasto seis, só que eu dou dano na torre que eu tô atacando. Ele não deu dano na torre que ele tava atacando. Vou avançar aqui, por causa dele querer pôr o morteiro. Ele quis, mas eu pus errado a Tesla. Tudo bem que ela vai bater no patifão, né? Então, vamos dizer assim, não foi de todo mal, né? Ele mudou o lado. Porque lá ele já deu mais dano. Ah, esperto da parte dele. Essa daqui eu só vou pôr centralizada. Vou chamar a atenção do morteiro pro cavaleiro. Como ele conectou o morteiro, eu acho que ele vai voltar a atacar nessa torre. Pôr foguete. Pôr uma Tesla aqui. Ah, ele conseguiu conectar. Vou perder, galera. Vou perder. Nossa, eu joguei mal. É uma match fácil pra mim, tá? Era uma match fácil pra mim. Já era. Isso acabou. Uma bolinha de fogo ou mesmo o mineirinho e acabou. Joguei mal. Perdi de bobeira. Era o mesmo esquema da outra partida. Era só eu recuar a X-Bow do lado que a minha torre tinha mais life. E ficar fazendo a defesa de tudo que ele pusesse na ponte do outro lado. Ficar defendendo bem lá. Em algum momento eu perdi a mão. Perdi a mão e perdi o jogo. O cavaleiro aqui no fundo. Como quem não quer nada. É aquele com o príncipe patifes. Aquele... Aquele log bait que eu usei no vídeo anterior, né, galera. Se tivesse com a 3.0 eu ia deitar em cima desse cara. Ia deitar. Ia deitar literalmente, galera. É muito forte contra esse der. Por isso que ele tinha que ir só para fazer a distração. Se eu tivesse 3 de lixírio eu ia pôr o tornado. Acabei tomando a porrada dos goblins. Então não adiantou muita coisa. Ia pôr o tornado e acionar a torre do rei. E a torre do rei. Não adiantou muita coisa. Se eu não tivesse com tão pouco life assim, eu virava facinho essa partida, né? Eu ficava colocando o X-Bow recuado, ele ia ficar colocando foguete na minha X-Bow, eu colocava na torre dele. Mas agora, se ele colocar foguete na minha torre, ele já vem assim, né? Porque... Consegui conectar, mas não dá tempo, ele vai ciclar o deck dele, né? E vai pôr o foguete. Ou não vai dar tempo dele pôr o foguete. Trau! Galera, o cara tava com a partida nas mãos, ele perdeu realmente de bobeira. É parecido com o que eu fiz na partida anterior, perdi de bobeira. Esse cara também perdeu de bobeira. A partida tava tão confortável pra ele, que não tinha como ele perder, galera. Não tinha como esse cara perder. A hora que eu recuei uma X-Bow, minha torre tava com mil ali de life, ele não devia pôr o foguete na minha X-Bow recuada, né? Devia pôr na torre, lógico. Ele já levava a torre, se a X-Bow perde uma torre, aí fica ruim pra caramba. Bobeou. Bobeou, legal. Bom, é isso, galera. A X-Bow 3.5. Que pena eu perder pra esse morteiro, hein? Eu devia aplicar a mesma estratégia que eu apliquei com o morteiro anterior. Inclusive, galera, eu acho que esse morteiro anterior aqui, na minha opinião, é mais forte do que o outro, tá? É um deck mais meta do que o de cima aqui, com certeza. Então, ele foi golem, dois morteiros e um log bait. Beleza. 3.5. Espero que o Kaique tenha gostado do vídeo, os outros inscritos também, e telespectadores em geral aí que estão assistindo, que não são inscritos. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, comenta, se inscreve no canal. Se alguém tá aí assistindo, quer ajudar o Emmy, quer conseguir o passe royale dessa temporada, eu vou deixar o meu e-mail aí embaixo, na descrição do vídeo. Se alguém me ajudar, eu vou estar enviando o meu link de amizade. E é isso aí, no próximo vídeo a gente se vê. Fiquem bem, se cuidem e estejam todos com Deus. Tchau. Tchau.